E aí, Itapicó, que estamos aqui na Felipe Céu aqui, ó Venda e manutenção de acessório para o seu celular aqui, ó Uma das maiores lojas atendendo aqui na cidade de Itapoca Só tem a unidade das comidas, né? É, tem mais não, tô renovando Loja Felipe Céu aqui, ó O estourado do Brasil, preço bom e qualidade, só é aqui, ó Vem ser feliz aqui na loja Felipe Céu A pioneira da cidade de Itapoca Preço bom e qualidade, só é aqui Bota quente, gerente, cuida Bota quente, gerente Que mais? Bota quente, Felipe Céu Na promoção A gerente hoje tá invocada A gerente hoje tá invocada Bota quente, gerente É show, papai Será que vai ser acessível?